Letícia Collin é uma atriz brasileira conhecida por sua versatilidade e talento. Ela já interpretou diversos papéis na televisão, teatro e cinema, recebendo vários prêmios ao longo de sua carreira. Alguns de seus papéis mais notáveis foram Rosa, em Segundo Sol, e Leopoldina, em Novo Mundo. Letícia é uma atriz premiada e já foi indicada e ganhou vários prêmios importantes. Sua habilidade em se adaptar a diferentes personagens e gêneros de filmes e séries é um dos destaques de sua carreira. Com seu talento e carisma, Letícia Collin se tornou uma das atrizes mais populares e respeitadas do Brasil.